Amém. 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 Porque... Né? Alguém. Ele tem que continuar. Lê o de Salmos, capítulo de número 66. Jesus está nesta casa. Amém, Jesus. Quem quer diga amém. Amém, Jesus. Salmos 66. Diz assim a Palavra de Deus. Tenha, Deus, piedade de nós e nos abençoe. 66? É. Está escrito o quê? Louvai a Deus com brados. Salmos 66. É. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Versículo 3. Vê se está batendo a mesma coisa aí, tá? Para que se conheçam na terra os seus caminhos, tá? Não, né? Diga glória a Deus, hein, irmãos? Vamos dar outra Bíblia aí. Aleluia. Presta uma Bíblia aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Salmos 66. Quem está viva aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 66. Está escrito assim. Louvai a Deus com prato de júbilo. Todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dá glória ao seu louvor. Amém? Amém. Versículo 5. Vinde e vende as obras de Deus. É terrível, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Quem veio louvar o Senhor nessa manhã, diga amém. 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 Pegue a mão de quem está ao seu lado. Amém. Segure a mão desta pessoa que está ao seu lado. Em nome de Jesus. Vamos nos seus peças. Segure a mão desta pessoa que está ao seu lado. Amém. Amém. Você crê que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então fecha os olhos. Amém. Cante comigo o Senhor. Amém. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno e imortal E o Senhor em teu ideal A ele ministramos o louvor Mais uma vez A honra e a glória A força e o tornei Ao rei eterno e imortal E imortal e imortal E o Senhor em teu paz E a honra e a glória A ele ministramos o louvor Coromamos A ti, ó rei Jesus Coromamos A quem? A ti, ó rei Jesus Adoramos o seu nome Nos vendemos aos seus pés Consagramos Consagramos Todo o nosso ser A ti Consagramos Todo o nosso Todos dão a glória Glória, glória, glória Glória a Deus Todos dão a glória Glória a Deus Glória a Deus Senhor é nosso Deus E nosso Pai Ó Pai Nesta manhã gloriosa de oração Ó Pai Nós nos apresentamos diante do Senhor Esta manhã Oriando a Lava Sul e Calamaia Perdoai, Senhor Nossos pecados A Deus Cometidos em pensamentos Palavras e obras, Senhor Senhor Que esta manhã Venha ser uma manhã de milagres, Senhor Senhor Que esta manhã Venha ser uma manhã de vitória Ó meu Pai Toma nas tuas mãos este obreiro Nesta obreira Toma nas tuas mãos este irmão Que já chegou, Senhor Visita aqueles que andam de chegar Vai quebrando o Pai Nesta manhã Ó Deus Toda muralha Ó Deus Toda barreira Ó Deus Todo impedimento Reapreta as satanás Nesta manhã Esse demônio, Senhor Está impedindo as almas Divino Conde nesta manhã Queima, Jesus Queima, Jesus Queima Queima, Jesus Queima, Jesus Queima A da boca, igreja A da boca, clama A clama A clama Suriana Ô Jesus Salva as almas Agora Ô meu Pai Liberta as almas Agora Jesus Queima, Jesus Toma nas tuas mãos Os irmãos Senhor Que estão vindo Para o culto Nesta manhã Quebra toda barreira Quebra toda muralha Que apreenda Que apreenda todo impedimento Sai do mundo Sai do caminho Sai do caminho A maldição Sai do mundo A maldição Sai do mundo A inveja Sai do mundo Jesus Sai do caminho Sai do caminho Desta igreja Meu Deus Toma esta igreja Na tua mão Sai do mundo Jesus Que apreenda Meu Deus Abençoa os irmãos Amém 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 Teve a mão Para onde você mora Agora Fala comigo Senhor Jesus A minha família Te pertence Fala mais alto A minha família Fala comigo Toda a obra do mal Toda o lazo do mal Contra a minha casa Contra a minha família E o meu treino agora Diga mais alto Sai Sai da minha casa Sai da minha família Sai do meu caminho Fala o nome de Jesus Mais alto em nome de Jesus, mais alto em nome de Jesus, diga sai agora, sai agora, tu despida a morte, sai agora, tu despida os vícios, sai agora, sai da nossa casa, sai do nosso lar, sai do mundo, sai da nossa doença, expulsa a igreja, expulsa a igreja, expulsa a igreja, sai do mundo vício, sai do mundo câncer, sai do mundo AIDS, sai do mundo insolidade, sai do mundo assinante, sai da nossa casa, sai da nossa família, sai do mundo a miséria, sai, 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 em nome de Jesus, dê uma salva de um palmo, vai entre mim, ele vai dar a bairro, nosso irmão Vazinho, pega um manto aqui, vamos louvar o Senhor, amém, vamos louvar o Senhor, quem crê que Jesus está neste lugar, vem crê, diga glória a Deus, levanta a mão, exalta e diga glória a Deus, o Senhor está nesta manhã, amém, você crê, cadê a sua família, as duas menininhas que não chegou para cantar ainda, Jesus de Nazaré, mas por que não, o Jesus, as menininhas, e a tia delas, deve chegar aí, né, aleluia, levanta a mão, diga Deus, levanta a mão mais alto e fala Senhor Jesus, mais alto Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória, quando sentar em nome de Jesus, aplaude Jesus, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus, amém, quente comigo só, olha aí, entrada do anjo, aqui nesse lugar, não passa a espada, meu diálogo, pisa, atrapalhe o sangue de Jesus, satanás mais alto, tá derrotado, satanás, tá derrotado pelo sangue de Jesus, satanás, tá derrotado pelo sangue de Jesus, satanás, tá derrotado pelo sangue de Jesus, satanás, tá derrotado Derrotado pelo sangue Jesus, nunca mais está derrotado Mais alto Está derrotado, satanás Está derrotado Eu não faria, eu não faria Eu não faria, eu não faria Eu não faria ao meu Senhor Eu não faria, eu não faria 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 Bate um papo e dê glória a Deus Diga a glória a Deus Eu vou para cantar a sua bênção Eu sou a bênção Para cantar a sua bênção Mas vamos ouvir nós de uma Salete Uma oportunidade Adora a Deus Adora a Deus Aleluia Deus me fala assim Me mostrou a porta aberta aqui Para cinco pessoas Que eu vou entrar naquela porta E vou estar abrindo a porta Para cinco pessoas Glória a Deus E o anjo guerreiro aqui na sua bênção Amém? Mas eu queria alcançar o coelho Glória a Deus 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou cantar sem o violão agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o nosso Senhor. É que a minha voz está meio ruim. Glória a Deus e aleluia. Quanto tempo você está orando, pedindo a Deus para te abençoar? Quanto tempo você está clamando para Deus responder a sua oração? Quanto tempo você está clamando e esta prova no caminho? Mas Deus está contigo nesta hora e vai te ajudar. Pode clamar que esta prova vai passar e a vitória vai vir. Deus está de pé para te abençoar. É somente você confiar. Pode clamar que esta prova vai passar e a vitória então. Deus vai trazer em suas mãos. É somente você crer. Você que está chorando na prova e gemendo na dor. Parece que não vai passar. Deus está contigo para te levantar. Você pode confiar e esperar que um momento certo. Deus vai te exaltar e te vai te abençoar e mostrar para o inimigo que ele é Deus. E se o inimigo lutou com você, achando que você não vai conseguir. É mentira dele. Deus está contigo para jurar vencer. Essa prova então. Ela está contigo para a vitória. E você vai ser exaltado, porque Deus está perto de vocês Conta a gente que olha para mim e não dá nada Mas o Espírito de Deus está por dentro de mim Pode até olhar a aparência como eu sou Mas Deus está olhando dentro do meu coração Ele está com a mão estendida e eles têm poder para não revestir Pode clamar e esperar que o teu galatão você vai alcançar Pode clamar que essa prova vai passar e essa viração você está passando Deus vai trazer refuso e também consolo para o teu coração Ele vai fazer o inimigo ser venganado e a vitória você vai conseguir Se você é escolhido, pra que eu ficar assim? De cabeça em braço Regue tua cabeça que o anjo já vem para te tocar Regue tua cabeça que o anjo já vem para te abençoar Não se corte com as calões, levante Isso é para nós mesmo O crente que é fiel pode sofrer provação Mas não é vencido por inimigo Não é vencido por inimigo Amém? Eu agradeço por que eu dê em nome de Jesus Amém? Diga graças a Deus Diga a glória a Deus Deus está falando comigo aqui nesta manhã Que Ele está dando livramento com uma pessoa chamada Paulo Jesus está livrando Paulo De um laço do diabo Cadê você? Não insisto com você Paulo Recebe o livramento Bate palma e dá glória a Deus pra Jesus Se ele for que ele revela, diga a glória a Deus Jesus está aqui, diga amém Irmãos, a última salvação Que nós vamos entrar na palavra Nós vamos orar, entrar na palavra Deus vai revelar coisas fortes nesta manhã Quem crê, diga amém Mas eu quero ouvir o louvor da nossa irmã A mãe do nosso irmão Silvio Vem adorar a Deus aqui na frente Nossa irmã Joana Bate palma e dá glória a Deus pra Jesus Amém Jesus Salve a igreja Com a paz Senhor Jesus Parece né meus irmãos Aleluia Jesus Quem conhece a gente Mas assim, esse irmão gosta de cantar esses indiretos e retos Mas quando Deus fala no coração Ele tem que cantar Ele vai continuar cantando Tem muitozinho pra cantar Mas aí aquele que Deus me fala na hora que é pra mim cantar Eu tenho que cantar, amém Meu irmão você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos do amor poderia pagar E a prata e o ouro E o ouroima Não precious Aquilo que tem uma alma Que tem uma alma É um amor Amém. 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 Aleluia. Fica graças a Deus. Levanta a mão e diga graças a Deus Quem está feliz aqui esta manhã? Quem está feliz aqui esta manhã? Aqui tem uma pessoa que o Espírito Santo de Deus está me revelando Que foi feita uma obra de macumba ali de sexta para sábado E o Senhor mostrava-se essa obra de macumba feita de sexta para sábado Foi para tirar uma pessoa da sua casa, da sua família De dentro da sua casa Deus está mostrando assim uma obra de macumba Um homem pegando a mala e desaparecendo Quem tem que Deus dar lembramento? Jesus está visitando uma pessoa da família De uma pessoa que vai assumir Porque Deus mostra uma obra de macumba feita de ontem na madrugada para hoje Diga queima Jesus Diga mais alto queima Jesus Eu vejo alguém que você ama na sua casa Você chegando em casa e essa pessoa não estaria lá mais Você não ia ver mais essa pessoa E Deus está dando um grande lembramento para alguém da sua família Cadê você? Uma vez, não, sexto Duas aqui, ó Recebe, bate palme na glória a Deus Cadê a glória a Deus? Cadê a glória a Deus, irmãos? Eu vou te amar e diga a glória a Deus Quem quer que Jesus está aqui? Diga a glória a Deus Mais alto, diga a glória a Deus Irmãos, filho de pé Em nome de Jesus Toda a igreja Põe os seus pés Deus está tocando meu coração para fazer mais uma oração Na quebra de barreira Quem crê que nesta manhã A barreira vai ser quebrada Diga a glória a Deus Pegue na mão do seu irmão e fala comigo Senhor Jesus Mais alto, Senhor Jesus Nesta manhã Eu não aceito Barreira Nem muralha Em pedir A minha vitória Fala mais alto Eu não aceito Nem barreira Nem muralha Em pedir A vitória Do meu irmão Digo, começa a dizer Queima, 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 queima Mais alto, diga Queima, 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 queima Senhor vai quebrada agora Toda a muralha Senhor vai quebrada agora Toda a barreira Meu Deus Visite esta pessoa Meu Pai nesta manhã E ficou de viva o culto desta manhã O diabo quando eu pego a reina Eu não vi Queima essa barreira agora Queima essa barreira agora Satanás você já perdeu Sai do caminho Desta mulher Sai do caminho Deste homem agora Sai do caminho Deste jovem Agora saia, saia, saia Queima, Jesus Queima, queima Queima essa barreira Meu Deus Espírito, alma, glória Repreende-se Tranca a rua das almas Queima ele, Jesus Queima ele, Jesus Traga as almas Desta mulher Traga aqueles irmãos E ficaram de vim Esta mulher Recebeu a bênção Recebeu o milagre Recebeu o livramento Jesus toca dele agora Jesus toca dele agora A viva ele agora A viva ela agora Toda a barreira Sai, saia, saia, saia Toda a barreira Sai, saia, saia, saia Sai, saia, saia Em nome de Jesus Esta mulher Toda a barreira No mundo espiritual Toda a barreira Na vida financeira Toda a barreira Na vida sentimental Toda a barreira Na família Sai agora Sai agora Sai, meu Deus Jesus Esta manhã Saia Em nome de Jesus Fala que eu obedeci Em nome de Jesus Mais alto Em nome de Jesus Toda a barreira Está quebrada Pega a sua Bíblia Vamos ler a Bíblia Irmãos, eu quero pedir Os irmãos perdão Porque eu não trouxe a minha Só Jesus Ai, manda Entra a sua Bíblia Manda de novo Porque essa Bíblia aqui É Bíblia católica Diferente Quem entendeu Diga, vem Amém 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 A sua Bíblia Vamos ler Vamos ver o que Deus Tem pra nós Aqui nesta manhã Quem crê que Deus Tem uma palavra Pra você nesta manhã Não, se você der O glória vai ficar melhor Quem crê que Deus Tem uma palavra Eu sinto a presença De Deus aqui Eu sinto Eu sinto a presença De Deus Quem crê que Deus Está aqui Diga a glória De Deus Mais alto Diga a glória De Deus Jesus não está Neste lugar Amém 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 Fala comigo Senhor Jesus Fala comigo Através Da sua palavra Livro de Salmos Capítulo De número Não sei se eu pregui Isso aqui na semana passada Mas Jesus Ele sabe todas as coisas E a palavra Dele se renova A cada dia Amém Quem crê que ela Se renova Amém Você vê Salmos 125 Glória a Deus Salmos 125 Amém Louvado seja Deus Quem crê que o sangue De Jesus Tem um poder Diga a glória a Deus Amém Jesus Salmos 125 Bem-aventurado É você que está aqui Nesta manhã Amém Deus tem uma bênção Para a sua vida Salmos 125 Quem achou Diga amém Está escrito assim Os que confiam No Senhor São como os montes De Sião Que não se abalam Mas permanecem Para Mais alto Mais permanecem Para Sempre Quem confia no Senhor Aqui levante as mãos Pode assentar Em nome de Jesus Louvado seja Deus Dê uma salva de palma Para Jesus Amado Levanta a sua mão do céu Levanta a sua mão do céu Mais alto Agora por favor Bate palma Dando glória a Deus Cadê glória a Deus Cadê glória a Deus Cadê glória a Deus Cadê glória a Deus Obrigado. Obrigado.